Muita gente fica doido com esse negócio de álcoolis cáusticos no anexo 13. Cara, pra ser um álcoolis cáustico a primeira coisa que a gente tem que pensar é se você fizer um inventário você consegue resolver muito desse problema. Primeira coisa que você pensa tem contato dermal? Ou não? Se não tiver, acabou. Ah não, é uma solução de droga de sódio que faz bombeamento por bomba dosadora. Que hora que tem um contato dermal pra ter causticidade? Que horas? O álcool de cáustico não evapora ali vai pro nariz pra queimar os tecidos. Sacou? Então você ter esse conhecimento te dá essa segurança na sua tomada de decisão. Coisa simples, gente. Mas só que você precisa de um pensamento passo a passo estruturado. Você precisa ter isso. Você não esquece. Você vai... Vai dar essa mesma dor de cabeça. E aí tu tava falando ah, tinta gráfica é bastante complicada. É, se você não faz o inventário vai ser muito complicado. Muito complicado. Tinta gráfica é complicada? Mas aplica isso que eu tô falando aqui pra você. Vê que, cara, vai sair. Vai sair isso tudo destrinchado no seu processo. Lógico que você vai precisar de conhecimentos anteriores. De limites de exposição. De análise de FISP. De reconhecimento de riscos. De tipos de exposição que podem ocorrer no ambiente de trabalho. Isso tudo. Você vai precisar desses conhecimentos prévios. Eu não vou ser hipócrita falar pra vocês. Olha. Ah, vou te dar o modelo de inventário. Se você não tiver os conhecimentos prévios você vai olhar pra esse modelo e você vai falar assim iiiiixa o negócio tá brabo. Não vou conseguir sair desse buraco aqui. você precisa evoluir nos seus conhecimentos e infelizmente esses conhecimentos provavelmente não te foram fornecidos na sua formação ou no mercado de trabalho. Então isso é fundamental você entender. São essas coisas que você estrutura e monta o seu inventário. Ah, Leandro, como é que faz isso? Não, vou mostrar pra vocês na prática agora. Tá aqui o nosso modelinho de inventário de produtos químicos que a gente utiliza no método da Gal Fácil. Tá lá então você identifica a empresa o setor o grupo homogêneo de exposição e coloca tudo isso que eu falei pra vocês. Identifica o produto descreve a atividade qual que é a composição o número caso a concentração desses produtos você identifica a fonte geradora os meios de dispersão estado físico do produto o estado físico da substância no produto qual que é a temperatura que esse produto é utilizado qual que é a periodicidade de uso deles a diária semanal mensal a frequência quantidade e medidas de controle presente no ambiente então tá aqui vamos trazer um passo a passo aqui para vocês para vocês verem como vai ficar claro olha eu vou trazer exemplos de é um exemplo de tinta que o pessoal falou que é complicado mas vamos lá vamos trazer aqui o exemplo da tinta a tinta que nós estamos aqui na construtora XYZ o setor é de pintura e o já ganhou o pintor industrial 01 show de bola tá aqui então nós vamos identificar o produto primeira coisa para base latex acrílico profissional como que o pintor utiliza base latex acrílico profissional ele faz pintura de paredes com rolo e pincel para recorte em algum momento eu falei que ele faz pintura com pressão em algum momento eu falei que ele gera névoas não ele só pinta com rolo e pincel ok isso aqui é muito importante os alunos do método agal fácil falam que já usam ela ó gente eu estou dando presente para vocês de brinde a ferramenta que eu uso que eu entrego para os meninos para os meninos não né para os meninos e para as meninas para a turma dentro do treinamento método agal fácil resina então eu peguei aqui qual que é a composição desse produto isso aqui é caso real tá gente só que a gente tampa o nome da galera ali o que que tem lá resina emulsificante acrílica dióxido titânio carbonato de cálcio amônia etileno glicol beleza número caso resina emulsificante não tem número caso dióxido titânio tem esse número caso o carbonato de cálcio está aqui amônia está aqui o etileno glicol os percentuais a gente coloca aqui e a diferença essa tinta aqui é uma tinta a base d'água o solvente principal é água então a diferença o balanço que é dado aqui para completar 100% é água tá fonte geradora por que que eu preciso disso aqui eu vou implementar a medida de controle eu vou colocar aonde a medida de controle eu preciso saber quais são as fontes porque lembre-se o higienista que é valorizado que o mercado busca não é o que sai fazendo medição não é o cara que consegue ou a cara é a pessoa profissional que consegue trazer resultados então ele tem que saber aonde que está vindo a fonte de exposição da onde que está gerando aquelas exposições então vem da onde os materiais de pintura da lata de tinta aberta da superfície pintada então você tem lá do pincel do rolo da bandeja que é feita a pintura então está ali meio de dispersão ar e aí a gente escreve evaporação dos componentes voláteis ou gases dispersando no ar ambiente então aqueles componentes que são voláteis eles evaporam e os que são sólidos fica lá não tem a era de dispersão qual que é o estado físico da tinta é um líquido é um líquido e agora vamos para os segredos para as coisas importantes a resina a resina ela é um sólido suspenso é um sólido suspenso dióxido titânio é um sólido carbonato de calça é um sólido amônia é um gás etileno glicol ele é um líquido mas ele é um líquido volátil qual que é a temperatura de uso é ambiente usa todo dia ele pinta durante 8 horas por dia e em média ele usa 18 litros por dia de tinta e aí caso real para vocês o que que tem lá de medida de controle ele só usa uma PFF2 sem evidência de implementação do PPR o que que isso aqui está indicando então como que a gente faz uma análise de um inventário desse então quando a gente termina esse inventário a gente leva isso aqui para o análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional a PRHO está tudo lá destrinchada a PRHO com o modelo tudo na faixa marrom do método da GAO fácil tá então você faz o análise preliminar de riscos você tem mais informações você vai levar em consideração outros métodos para estimar exposição do trabalhador severidade do agente você vai levar em consideração essa quantidade que é utilizada periodicidade tudo aqui então presta atenção se eu tenho um produto que é sólido e como que ele é pintado você já começa a analisar eu tenho que me preocupar com a exposição a resina emulsificante acrílica não não por que que eu estou falando isso para vocês porque o povo fica desesperado nossa senhora meu Deus do céu essa é física que não tem número quase vai morrer por causa de velho olha a exposição olha o produto é um sólido esse tipo de atividade gera exposição ao sólido não então por que eu vou ficar esquendo a cabeça com resina emulsificada dióxido titânio sólido gera exposição a dióxido titânio não carbonato de cálcio sólido gera exposição a carbonato de cálcio não amônia gasoso gera exposição sim aí eu tenho que opa amônia é gás então a amônia vai se desprender dali aí eu tenho que levar em consideração várias outras coisas qual que é o percentual ela entre 0,1 e 1 ok qual que é o limite dela qual que é a severidade e aí eu vou fazer uma análise dessa exposição dentro da minha análise preliminar de riscos para saber se essa exposição é desprezível ou não se eu preciso coletar amônia ou não ou simplesmente se eu vou falar que o risco é desprezível ou se essa exposição pode estar acima do limite tudo indica aqui que é uma exposição muito baixa limite da amônia é em torno de 25 ppm eu estou falando de uma concentração de amônia de no máximo 1% em um ambiente que tem uma ventilação natural ok que é uma casa então essa quantidade de amônia que é gerada no ambiente provavelmente é uma quantidade que não gera uma exposição significativa então essa análise a gente vai levar isso para dentro de uma análise preliminar de riscos para higiene ocupacional ok o etileno glicol tem 0,05 a 1,1 será que eu preciso me preocupar com ele porque ele é um líquido volátil poxa o percentual é baixo mas qual que é o limite do etileno glicol então você tem que levantar isso levar essa informação para a sua análise preliminar de riscos quais são os danos que ele pode causar no organismo você leva isso também para a sua análise preliminar de riscos e aí você vai juntar com a quantidade que é gerada e tudo e tomar a decisão se precisa medir ou não mas outra coisa que você já vê que é um problema aqui o que a gente está falando aqui se eu tivesse uma exposição significativa a amônia essa esse respirador uma PFF2 ajudaria em alguma coisa não se eu tiver uma exposição significativa vai etileno glicol essa exposição vai ajudar alguma coisa não provavelmente ele está usando isso daqui por causa dos demais particulados que são gerados dentro da construção civil ok mas se eu chegar à conclusão que ele tem uma exposição e eu preciso implementar controles para amônia etileno glicol PFF2 não vai não vai poder ser utilizada porque ela não filtra gases nem vapores PFF2 é só para material particulado entendeu isso você tem que pensar e algumas pessoas estão mandando aqui ah estive acima do nível de ação e abaixo do limite de tolerância o que você faz quando está acima do nível de ação e abaixo do limite de tolerância você faz implementa as medidas de controle tanto de controle médico quanto de controle de gerenciamento ok tudo isso tem que estar bem estabelecido e bem claro gente vocês conseguiram ver como que uma ferramenta simples igual a essa daqui pode te dar total clareza dos agentes que você tem que monitorar e aí